Música Fala galera, Bruninho Soacete de volta, tudo beleza? Bom, vou trazer hoje pra vocês aí a estratégia solo no mapa Nath Deren Totem Foi a que venceu aí a última votação, quem acompanhou aí no Facebook viu que ela venceu com bastante votos aí Eu confesso que eu achei estranho, não pelo mapa em si, mas porque antes de eu propor essa votação Muita gente tava me pedindo o mapa Dereese, eu recebi diversas mensagens E aí quando eu vi na votação a Dereese ficou por último, essa daqui ganhou disparado Esse é um dos mapas mais fáceis, eu tenho que assumir, não é muito difícil Mas ele não tem nenhum perk, exceto esse aí, que foi incluído depois, que é o Mule Kick Que como nesse mapa não tem energia, não tem nada disso, é só juntar os 4 mil pontos e comprar Eu confesso que eu nem uso nessa estratégia, mas você pode acrescentar aí pra manter uma arma a mais Eu não vejo muita necessidade não Como eu falei, essa estratégia é mais simples, mas eu entendo de repente você tem um pouco mais de dificuldade Porque não tem nenhum perk e não tem o Jugger Nog, que é o perk mais importante do jogo Então pode ser que fique um pouquinho mais difícil Mas vamos lá Como você viu aí, a gente passou o primeiro round, eu cortei um trecho dele aí O primeiro round todo nessa sala de spawn Na verdade aqui tem 3 salas principais assim, eu já vou mostrar pra vocês quais Não vai ser aqui que a gente vai passar a nossa estratégia, mas é aqui que a gente vai ficar Os dois primeiros rounds e até o início do terceiro É o que eu costumo fazer no geral nas minhas estratégias Ficam aí 2, 3 rounds na sala de spawn Então a gente vai ficar aqui, você tá vendo aí, eu tô encerrando agora o segundo round Eu cortei aí metade do primeiro e metade do segundo pra não ficar muito longo o vídeo Outra coisa galera, esse mapa, como não tem perks, não tem toda essa necessidade de formular estratégia baseada em armamento e perks Por ela ser uma estratégia mais simples, eu não fiz ela muito grande não Eu fiz até o round 15, vocês sabem que eu geralmente faço até o 30, às vezes faço 25, já fiz até o 40 Com essa estratégia cara, você vai chegar onde você tiver afim A não ser que você cometa um erro, porque a gente sabe que nos zombies cometer um erro acabou Eu vou mostrar pra vocês até o 15, mas eu já vou estar com ela totalmente pronta Com armamento, com tudo certinho que você vai precisar pra fazer a estratégia daí pra frente Então tá aí, a gente tá no início do terceiro round A gente vai abrir essa barreirazinha aí, é um sofá até que tá ali, né Vocês tão vendo que eu tô bem displicente nessa partida aí, eu confesso que eu não gosto muito desse mapa Talvez isso seja aí o motivo de eu não ter me estendido muito no gameplay Eu acabei chegando no 15, na verdade eu acho que eu joguei até o 16, mas na edição eu vou cortar aí Então ali, a gente vai fazer isso, início do round a gente vai ficar ali por baixo Quando a galera começar a entrar, a gente vai estar sem munição provavelmente A gente vai subir, vai abrir aquele sofá ali, e aí vai continuar esfaqueando Se você não pegar um maxi ammo, como foi o meu caso aí, não tiver munição e na facada você sabe que você vai precisar ficar recuando Eu vou mostrar já já qual é a outra barreira que você vai abrir pra continuar andando Né, então tá aí, mostrei agora o finalzinho do terceiro round, já tava sem munição, terminei ele na facada E a gente vai abrir esse outro sofá aí, que agora vai pra parte de baixo É, onde fica a caixa, nesse mapa só tem um lugar pra onde fica a caixa, né Esse é o primeiro mapa de todos, foi onde tudo isso começou Então, é um mapa bem simples Aí a gente vai vir pra cá, pra dentro vai comprar a Thompson, não vai pra caixa ainda É, isso é padrão em todos os meus gameplays, vocês sabem disso Eu vou pra caixa mais pra frente, lá pro décimo, décimo quinto round Nesse mapa aí eu vou um pouquinho antes, né, eu já vou dizer também o porquê Não quer dizer, eu vou dizer já o porquê não, é porque você não tem perk E realmente torna um pouquinho mais difícil, então você tem uma arma melhor pra te ajudar Então eu vou antes do round 10, eu vou no round 6, já vou mostrar o porquê Mas pra dar sequência aqui, ó, você tá vendo, quarto round Eu vou ficar aqui por essa sala, é, a gente tem que se preocupar aqui com três janelas, vamos dizer assim E a escada, que seria o spawn principal, né, então essa janelinha que eu tô, é onde a gente vai ficar Eu costumo geralmente ficar ali e vou distribuindo headshot É, eu aí não tô nem muito preocupado com headshot porque eu não me importo muito com ponto Pra estratégia desse mapa, mas se você é mais vidrado aí em construir ponto Pode ficar distribuindo headshot É, e vai vir muito zumbi dessa escada aí A gente tem essas duas janelas de madeira Tem ali perto de onde tá o nuke ali, aquele drop ali É, uma parede que se quebra, né Então, ali que é o lugar que vai sair e dali da escada, como eu falei Teria um terceiro lugar onde eles entrariam Que seria aquela porta que lá no começo ali É uma porta que tá escrito help Mas eu não abro ela, não recomendo vocês abrirem Porque aí vai dificultar um pouco Porque a gente vai ficar fazendo círculos ali embaixo E aí se você abrir a porta help, que é aquela ali à direita, né Passou ali bem rapidinho É, vai ter os zumbis chegando dali também E vem numa grande quantidade, então vai te atrapalhar um pouco Você tá vendo aí, ó, no sexto round Quer dizer, agora é o sexto, né Do final do quinto pro sexto eu decido ir pra caixa Pra pegar uma arma melhor do que a que eu tava E acabei pegando duas armas excelentes Peguei a Thunder Gun e uma Light Machine Gun No caso foi a RPK Ali naquele caso, se você pega uma Assault Rifle Já tava bom Eu não teria insistido se eu tivesse pego duas Assaults ali Eu não teria continuado usando a caixa E o motivo é simples É só pra gente continuar aqui nesse cantinho Dando os headshots Só que a gente vai precisar de uma arma mais forte um pouquinho Do que a Thompson Que aí ela já não aguenta tanto E tem um clipe bem pequeno, né Ela tem 20 balas apenas no Magazine Então pode se atrapalhar um pouquinho da sequência Mas... Eu peguei aí a RPK que foi ótimo Mas você pode pegar aí uma Comando Até uma Famas que é a Assault Rifle Que tem menos munição Vai dar conta do recado Você vai ficar aí O sexto e o sétimo round tranquilos Com uma Assault Rifle De repente pro oitavo Começa a ficar um pouquinho mais necessário O uso da Light Machine Gun Por ter mais munição Mas você vai ver também Que não é nada desesperador Que dá pra ficar aí Eu fico aí nesse cantinho Até o round 9 No round 10 em diante Os zumbis todos começam a correr Você sabe que eles vão aumentando a velocidade Com que eles andam gradativamente Chega no décimo round e eles correm de vez Aí eu começo a desenvolver a estratégia do círculo Antes disso eu fico nesse cantinho dando Headshot Agora no fundo do gameplay Uma parte importante Você tá vendo que caiu um drop ali Que é aquele martelinho Que é o martelinho Ele fecha todas as barreiras ao mesmo tempo Vocês podem observar que eu não peguei esse martelinho E o motivo é importantíssimo Porque como eu falei Dentro da sala que a gente tá Com aquela porta Help fechada Se a gente não abrir aquela porta A gente tem 3 spawns Que são as 2 janelas de madeira E o muro ali que os zumbis quebram E a escada Sendo o lugar principal a escada Porque ele vem de 4 outras janelas lá de cima Então eles vêm em maior quantidade lá de cima Descendo em maior quantidade pela escada Se você pegar esse martelinho Fechar as janelas Vai fazer com que todos eles venham ao mesmo tempo praticamente Que as vezes vem um anda um pouco mais devagar Mas aí vem dois um pouco mais rápido E se eles tiverem que abrir a barreira O que tava mais rápido vai demorar um tempo ali Abrindo a barreira Aí chega um mais lento e começa a abrir O outro vem e ajuda Enfim Vão ser todos liberados praticamente ao mesmo tempo E aí vai descer uma turma muito grande Por aquela escada ali ao mesmo tempo Isso vai te atrapalhar nesse momento aí Que você tá dando Headshot Porque vai vir muita gente de lá E de repente você vai precisar recarregar Como até aconteceu comigo aí Só que pode ser um pouquinho pior E vai atrapalhar na hora do círculo Eu vou mostrar um ponto pra vocês aí Na hora que eu estiver fazendo o círculo já Em um momento que isso chega a atrapalhar Aquela escada que é o lugar que você precisa ter mais atenção E se você pegar o martelo Cara, pode dar adeus ao gameplay Porque com certeza vai descer uma chuva de zumbi Por aquela escada ali E aí você vai dançar de vez Aí como você tá vendo agora Eu até deixei isso Foi legal mostrar Que no fim de cada round Eu vou ali pra Pra caixinha E vou trocando de arma Compro uma vez só Não preciso me desesperar Eu já tenho a Thunder Gun Né? Mas caso eu não tivesse também Não ia me desesperar não O importante é o seguinte Até o décimo round Você ter uma arma boa Seria a Ray Gun Ou a Thunder Gun Eu tô falando da Thunder Gun Galera Pra quem joga como eu No Black Ops Se você joga no World at War Não tem a Thunder Gun Mas a Ray Gun Vai funcionar Como eu uso a Thunder Gun Nesse caso aí É... Então vocês viram aí Até no que eu tô pegando Nos rounds De começo aí Porque não é importante mesmo A somatória de pontos E pode ter certeza Se você joga no Black Ops Cara Assim Eu não posso dar certeza Porque é complicado Mas Todas as vezes Que eu joguei nesse mapa No Black Ops Eu peguei a Thunder Gun Antes do décimo round E isso é importante lembrar Porque você Assim Basicamente a gente precisa dela Ou da Ray Gun Se você joga no World at War Como eu falei Vai usar a Ray Gun E é pra isso aí Eu vou começar o círculo E ela vai ser a arma guia A arma que vai ficar na nossa mão Que vai limpar nosso caminho Caso dê problema Caso venha zumbi demais Na nossa frente Né? Então a gente vai fazer Esse círculo aí E aí você pode observar Que as vezes eu encurto Um pouquinho o círculo As vezes eu estendo ele um pouquinho Né? Agora nesse caso ali Foi muito importante Tá vendo que eu encurtei ele Rapidinho Fiz correndo Esse tipo de manha Se você já acompanha As minhas estratégias Já tá cansado de fazer Esse círculo aí Você já tem Que é a hora de correr um pouquinho De andar um pouquinho Mais devagar De encurtar um pouquinho O caminho do círculo As vezes estender Pra você poder comportar Todos os zumbis ali Nas suas costas Como eu fiz agora Vocês viram que eu não precisei Dar nenhum tiro Da Thunder Gun Caso fosse preciso Eu ia fazer Uma outra dica aí Vocês viram que eu passei Muito próximo do zumbi E eu dei um salto Isso é importante Porque as vezes Você pode agarrar Ficar preso Em alguma pecinha Do cenário aí Ou até mesmo No próprio zumbi E aí você Um segundo Que você fique preso Fique pra trás Já era Você vai dançar Uma galera vai chegar em você E como não tem Um juggernaug Dois hits Acabou Um double hit Você tá morto Então Eu vou manter Essa estratégia Como base aí Circulando com a Thunder Gun Juntou todo mundo Nas costas Disparo Tiro de metralhadora Eu daqui a pouco Vou pegar Ray Gun Eu não compro Mule Kick Como eu falei Então eu vou ficar Fazendo o círculo Com a Thunder Gun Na mão Acumulei Tudo nas costas Viro pra trás E disparo Tiro de Ray Gun Tem muito drop De max ammo Nesse mapa Você não precisa Se preocupar muito Com munição Mas é claro Que não é legal Desperdiçar E agora Eu tô deixando Um trechinho aí Do décimo terceiro round Exatamente pra mostrar O problema Que a escada Pode ser Se você fechar Com aquele martelinho Todas as janelas Olha a turma Que tá descendo Pela escada E olha ali Onde eles me prendem Tá vendo Eu como tô Com a Thunder Gun Na mão É tranquilo Agora vai acontecer De novo Eu podia evitar Encurtando o círculo Se eu tivesse Entrado agora Aqui à direita Eu decidi deixar Pra exatamente mostrar Que a Thunder Gun Vai limpar o caminho Naquele caso ali A Ray Gun Talvez desse um pouquinho De trabalho Ela até limparia Você conseguiria passar Mas talvez ela fizesse Um crawler ou outro E isso te atrapalhasse Tá Mas enfim Vocês viram que não é difícil Eu acabei até dando Três tiros da Thunder Gun Que não seria necessário Vocês viram que eu tinha Como eu mesmo falei Tinha oportunidade De ter encurtado E não ter precisado Dar esse tiro Mas Eu fiz pra mostrar Que você com ela na mão Circulando aí Tá seguro E aí você vai chegar Até onde você quiser E claro Como eu falei Caso você Esteja com o Mully Kick Você vai andar com a Thunder Gun Acabou a munição Passa a andar com a Ray Gun E aí vai matando os zumbis Com uma metralhadora Pode ser uma Light Machine Gun Né Se não tiver com o Mully Kick Como eu Thunder Gun Ou Ray Gun E aí você segue adiante Mas enfim A estratégia é basicamente essa Galera Não tem perks Então você não precisa Ficar se preocupando muito Em salvar ponto Porque uma vez que você caiu Caiu de vez Nos outros mapas A gente sempre salva Porque se cair A gente compra novamente Quick Revive Compra novamente Juggernog E mantém os outros perks Adiante Nesse não tem Então não precisa guardar ponto Se morrer morreu É só recomeçar Aí é nesse momento Que eu vou pegar a Ray Gun Eu vou mostrar aí Só o comecinho também No 15º round Como eu falei Eu não queria me estender Nesse vídeo Nem no gameplay Porque não é o meu mapa favorito Tá longe de ser Mas eu acredito Que tem gente que goste Eu tô aí Eu acredito que essa estratégia Vai te ajudar Né Aí o momento exato Que eu pego a Ray Gun Então agora Eu vou ficar fazendo Círculo com a Thunder Gun E matando o zumbis Com a Ray Gun Se acabar a munição Da Thunder Gun Eu faço círculo Com a Ray Gun Que dá pra salvar Mas enfim galera É isso Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Espero que essa estratégia Ajude vocês Ela é bem simples É bem fácil É só você ter bastante atenção E você acostumando A fazer o círculo Nesse mapa aí Você faz em qualquer outro mapa Porque esse é o mais difícil Realmente de fazer Por você não ter o Jogernog Enfim Vou pedir pra você Me deixar um comentário Avaliar o vídeo E se inscrever no canal Se ainda não é inscrito Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal Obrigado.